A tensão militar entre a Rússia e os países membros da OTAN está aumentando. Desde que começou a guerra na Ucrânia, a possibilidade de uma guerra mundial fica cada vez mais forte. Uma guerra que pode arrastar toda a humanidade para um apocalipse nuclear. Por que falo isso? Porque tanto a Rússia como a maioria dos países membros da OTAN possuem um grande arsenal de bombas atômicas. E não podemos esquecer que a China e a Coreia do Norte também são potências nucleares. E se por acaso acontecer uma guerra a nível mundial, não tenho dúvida que esses dois países ficarão ao lado da Rússia. Também vale lembrar que os Estados Unidos é a principal força dentro da OTAN. A Rússia e a Coreia do Norte estão fortalecendo sua aliança militar. Em visita à Coreia do Norte, o ministro da Defesa da Rússia propôs ao líder norte-coreano que seus países realizem um exercício naval juntamente com a China. O presidente da Rússia e o líder da Coreia do Norte vão se encontrar para acertar, combinar uma ajuda em armas. Ou seja, tudo indica que haverá uma espécie de troca, um acordo entre os dois países. As negociações sobre armas entre a Rússia e a Coreia do Norte estão avançando ativamente. Esse jogo político e militar nos mostra como o poder nuclear acabou mudando as relações internacionais. Será que esses países estão se preparando para uma guerra mundial?